As mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global afetam profundamente o rumo da humanidade e as tecnologias para monitorar os efeitos dessas mudanças precisam ser eficientes e diversas. Saber o real estado de saúde do planeta é essencial para a criação de políticas públicas. O papel que tem sido exercido pela sociedade civil nisso, com o uso novamente de dados de monitoramento, tem sido muito importante. O efeito estufa é um fenômeno natural. Alguns gases, como o metano, o CO2, não deixam que o calor dos raios solares se dissipem pelo espaço. Mas a queima de combustíveis fósseis está colocando na atmosfera maior volume de CO2, tornando o efeito estufa mais intenso. Por causa disso, a temperatura do planeta subiu 1,1 grau nos últimos 60 anos. Desde que foi detectada a mudança do clima, se passou a construir uma série de modelos matemáticos, bastante complexos, na verdade, para tentar entender qual exatamente é essa mudança. Para monitorar todo o planeta, é necessário cruzar informações obtidas por satélites com dados captados na atmosfera e na superfície terrestre. Para tentar construir, na verdade, um modelo, digamos, que tenha alguma capacidade de predição de para onde vai a mudança. O MapBiomas é trabalho do Sistema de Estimativas e Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima. Opera em conjunto com uma rede de colaboradores formada por ONGs, universidades e empresas de tecnologia. Através do Google Earth e recursos de inteligência artificial, a instituição monitora cada detalhe do que ocorre em solo brasileiro. Derrubar florestas é aniquilar a capacidade de a natureza reparar danos. Cerca de 40% do material que compõe uma árvore foi CO2. Mantê-las de pé e plantar mais árvores é questão de sobrevivência da humanidade. O MapBiomas trabalha com dados coletados desde 1985 até 2021. Nesse período, o país perdeu mais de 13% de sua vegetação nativa, por causa do desmatamento ilegal e do crescimento da agropecuária. O MapBiomas é o melhor exemplo, ao meu ver, de uso dessas tecnologias para monitoramento e de benefícios que traz para a população inteira. Por quê? Porque ele basicamente usa dados que estão presentes já, com o imaginamento por satélites, por exemplo, e mais a inteligência artificial, que permite varrer essas imagens, a procura de dados a respeito do desmatamento, de incêndio, de interferência humana sobre a cobertura vegetal. A política antiambiental do governo Bolsonaro está colocando em xeque a sobrevivência da nação. As regiões por onde passa o trópico de Capricórnio ao redor do planeta são desérticas. Entre elas, somente o sudeste brasileiro se mantém verde, por causa da umidade produzida pela floresta amazônica. Nuvens carregadas chegam ao centro-oeste e sudeste impulsionadas pelos ventos. A perda de cobertura vegetal na zona já está afetando esse regime hidrológico, de trazer água para essa região, onde se concentra, na verdade, a produção de hoje de grãos. Então, você imagina o que é o desastre que está muito próximo. A hora que você não tiver essa água vindo, a produção agrícola vai acabar. É preciso monitorar incansavelmente a atividade humana no país para sabermos os limites entre desenvolvimento e degradação ambiental. Essas políticas públicas elaboradas com base em dados, em base em informações que tem toda a ciência e tecnologia por trás, elas se transformam em propostas que são levadas para o Congresso. E há um trabalho em torno disso para que congressistas adotem isso, transformando em leis, transformando em regulamentos. As pessoas interessadas em ter mais informações sobre a saúde ambiental do Brasil, podem consultar o site do MapBiomas. Anote aí o endereço, mapbiomas.org.